O debate virtual está de volta falando hoje sobre o novembro azul e a necessidade da prevenção ao câncer de próstata. Dr. Samy, no bloco anterior a gente falava sobre essa prevenção, mas agora eu queria que a gente explicasse um pouquinho para os pacientes que vão ao urologista e têm a doença detectada, qual é o próximo passo, qual é o tratamento indicado nesses casos? Bom, vamos lá. O câncer de próstata é um tema, é um capítulo médico muito extenso, muito complexo, porque ele varia muito de um paciente para outro. Existem diversas variáveis que o urologista precisa olhar e encadear uma na outra para definir o melhor tipo de abordagem, de tratamento para aquele paciente. De uma forma geral, o grande objetivo nosso e da campanha, por exemplo, do novembro azul, como a gente já falou no bloco anterior, é diagnosticar o câncer precocemente, para buscar aquela chance de 90% de cura. Isso significa que o tumor tem que estar inicial ainda, ele não pode estar crescendo há muito tempo. Esse tumor tem que estar restrito à próstata, ou seja, ele não pode ter dado metástase ainda, aí a gente tem uma chance de cura. Para esses pacientes que a gente consegue diagnosticar através, só para relembrar, ou do PSA aumentado, ou do toque retal alterado, com o nódulo suspeito, a gente junta os dois, solicita uma biópsia e na biópsia vem lá, é mesmo câncer de próstata. Aí a gente vai tentar fazer o estadiamento, ou seja, procurar se não tem tumor espalhado para outro lugar. Se a gente não achar, então a gente vai dizer, olha, parece que é um tumor inicial. Aí, para esses pacientes, a gente propõe o tratamento radical, que é o tratamento com o objetivo da cura daquele paciente. Como é que é feito isso, Natália? A modalidade principal que a gente acaba optando é a cirurgia, que é a prostatectomia radical. Essa cirurgia, como o próprio nome diz, a gente tira toda a próstata, tira toda a glândula, todo o órgão. E aí a nossa intenção é que, se a doença estiver só ali localizada na próstata, que esse paciente esteja curado. É claro que a gente não pode ser isso. Ele precisa fazer o acompanhamento por anos com o urologista. Ele vai sempre dosar o PSA para ver que realmente não tem aumento, procurar se tem alguma lesão que espalhou lá antes da gente conseguir ver para outro órgão que vá se manifestar só anos depois. E não existe a possibilidade, como no câncer de mama, de fazer a retirada de uma parte daquele órgão ou daquele tecido. É necessário fazer a retirada total da próstata? Exatamente. Você muito bem colocou. Na mama, por exemplo, existem alguns tipos de tratamento, quando ela está muito inicial, que a gente pode tirar só um pedaço, que a gente chama de quadrante, né? É a quadrantectomia. Não tira a mama toda. Na próstata, não. A gente não faz isso, tá? A gente tira sempre a próstata inteira quando a gente está com o interesse de curar o paciente, tá? Existem outras cirurgias da próstata que muita gente confunde isso. Como a gente falou no bloco anterior, a doença mais comum da próstata não é o câncer, é o HPB, a hiperplasia prostática benigna. A cirurgia para esse tipo de doença, ele não precisa tirar a próstata inteira, não precisa fazer uma prostatectomia radical. Existem outras modalidades, que aí a gente pode fazer uma raspagem da próstata ou tirar uma parte dela por outras vias, mas não é a cirurgia do câncer, tá? É muito importante fazer essa diferenciação. E aí tem a outra modalidade, que é quando o paciente ou ele não quer operar, fazer a cirurgia, ou ele não pode, por exemplo, um paciente que tem um risco cirúrgico muito aumentado, um risco cardiológico, algum problema no coração, que se ele passar por uma cirurgia, talvez ele tenha complicações graves, pode fazer a radioterapia também, que é uma outra modalidade na intenção de curar aquele paciente, tá? É muito importante conversar com o seu urologista para ver se na cada caso, qual é a melhor modalidade para você. Não tem uma regra geral, não é receita de boa, né? Isso a gente vê em cada caso. Mas de uma forma geral, essas são as duas modalidades, tá? E no caso, como a gente estava falando também, da doença metastática, ou seja, quando ela já espalha para outro lugar, a gente perde aquela possibilidade de cura, aí a gente vai entrar com outras modalidades de tratamento, que podem ser modalidades únicas ou associadas, como o bloqueio hormonal, que é quando a gente faz a hormonioterapia, né? A gente sabe muito bem que o câncer de próstata, ele se alimenta de hormônio, de testosterona. Então, quando a doença está metastática, a primeira coisa que a gente propõe para aquele paciente é bloquear a testosterona, é tirar toda a testosterona dele, né? Para que o tumor pare de crescer, para que ele fique, vamos dizer assim, faça um jejum no tumor, né? E aí é a hormonioterapia, tem outras coisas que a gente pode fazer também, radioterapia, quimioterapia, que são outras modalidades que a gente acaba associando. Mas aí é muito mais complexo, aí é muito de caso a caso que a gente seleciona qual é a melhor abordagem. E aí, a partir da retirada da próstata, para esses pacientes que tiveram esse diagnóstico, a gente volta a ter a questão do tabu, da virilidade, dessas questões que são sensíveis para os homens também, o medo da impotência. Quais são, de fato, as consequências dessa cirurgia para a vida, para o dia a dia dos homens? Isso é um tema muito importante, tá? A próstata, como eu falei, é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga. E a uretra, que é o canal da urina, passa ali no meio dela, né? E naquela região, exatamente, que é a região onde está começando o pênis, lá internamente, né? Passam os nervos, eles praticamente abraçam assim, por fora a próstata, eles vêm abraçando. E esses nervos do pênis é que controlam principalmente a micção, que é a capacidade que o homem tem de segurar a urina, né? De não se urinar, vamos dizer assim, na calça, na cueca, quando a bexiga está cheia, ele abre o esfínter, esvazia a bexiga, depois ele fecha de novo. Esses nervos acabam controlando o esfínter e principalmente também a ereção, né? A capacidade da ereção do pênis para a relação sexual do homem com a penetração peniana, né? Então, antigamente, tinha um índice de lesão dos nervos, quando você vai tirar a próstata toda, dos nervos que estão passando ali juntos, de causar em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, a disfunção erétil, que é o paciente perder a capacidade ou parcial ou total da ereção e da disfunção miccional, da capacidade do paciente segurar a urina, né? A boa notícia é que isso tem avançado as técnicas cirúrgicas, principalmente, recentemente, aí no advento da cirurgia robótica, né? E aí, também, muita gente não sabe, acha que é um robô que vai estar operando no lugar do cirurgião, não é nada disso, tá? A cirurgia robótica, ela é o cirurgião que está operando, mas ele consegue entrar com uma câmera por dentro da barriga do paciente, olhar a próstata de frente, e aí, os braços do robô, que é o cirurgião que está controlando ali do lado de fora, né? Na interface, tem um detalhamento e uma visualização muito mais minuciosa, muito mais detalhista ali da próstata. Então, isso facilita muito para a gente fazer uma dissecção preservando o nervo, tá? E aí, essas sequelas, né? Da disfunção miccional e erétil se tornam cada vez muito menores, né? Mas é importante dizer também, para isso tem que ser um tumor inicial, porque se for um tumor avançado, que já está crescendo e invade o nervo, aí não tem jeito, nem que o cirurgião queira e consiga, ele tem que tirar tudo ali, porque... Para garantir, né? Exatamente. Então, olha só que interessante esse tabu, como você falou. Muitos homens ficam com medo, falam assim, ah, eu não vou operar próstata não, porque eu conheço o meu vizinho, o meu tio, não sei quem, ficou com disfunção erétil, né? Num português bem claro aqui, para todo mundo entender, ficou brocha, né? E aí, ele fala assim, eu não vou nem ver se eu tenho tumor, porque eu não quero passar por isso. E aí, ele, infelizmente, se por acaso diagnosticar tardiamente, ele nem tem chance de fazer essa preservação daquela cirurgia inicial, né? Então, mais um motivo para a gente fortalecer o rastreio, para tentar diagnosticar precocemente, porque melhora a chance de cura, acima de 90% de cura, e também, principalmente, dessas sequelas, que é a disfunção miccional, e a disfunção erétil do paciente. Doutor Sam, e aí, até para as pessoas que, hoje em dia, todo mundo vai para o doutor Google, né? E começa a pesquisar, enfim. E já existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde se manifestou recentemente nesse sentido, se posicionando, de certa forma, contra esse rastreio, né? Com o argumento de que ele não traria resultados efetivos para o tratamento da doença, e essa detecção, e que, em alguns casos, isso poderia ser, inclusive, pior do que a doença em si, e por que poderia levar um tratamento desnecessário, já que alguns tumores não evoluem, como outros. Enfim, queria que o senhor fizesse uma avaliação, né? Porque isso, para muitos homens, como a gente já disse aqui, que tem esse receio de procurar a prevenção, o tratamento, e fazer esse acompanhamento da própria saúde, pode ser mais uma coisa, ah, que bom, não vou, né? É, esse é um tema muito polêmico mesmo, e foi muito legal você ter destacado ele, para a gente poder ser mais enfático e trazer, realmente, a informação que nós, da Sociedade Brasileira de Urologia, né, que é a sociedade especialista no estudo e no tratamento e no acompanhamento desse tipo de doença da próstata, faz no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. Essa polêmica, sem ser muito técnico, mas só para contextualizar, ela começa lá nos anos 90, quando os estudos do câncer de próstata no mundo inteiro começaram a ser muito mais contundentes, né? Os europeus fizeram um grande estudo, começando em 1990, que eles avaliaram quase 200 mil homens durante mais de 13 anos, né? O período médio de avaliação era 13 anos, ou seja, são muitos homens e por muito tempo, ou seja, é um estudo que tem bastante peso, né? Mostra realmente resultados confiáveis. E ele mostrando que realmente tinha muito benefício, tanto no diagnóstico precoce, fazendo rastreio, na sobrevida, ou seja, a gente evita as mortes e evita também as metástases, que é quando o câncer espalha e a gente perde a chance de cura, né? E aí, nessa mesma época, lá nos Estados Unidos, fizeram um outro estudo que teve diversas questões discutíveis ali e que eles não acharam resultados igual aos europeus. Eles falaram, olha, o nosso desfecho aqui, o nosso resultado, é que parece que não muda muita coisa. A gente não viu grande diferença de quando a gente rastreia e quando não rastreia. O número de mortes são parecidos, então, não vamos fazer, não precisa fazer rastreio. Isso lá nos anos 90, já faz bastante tempo, 30 anos atrás. E aí, eles deram uma recomendação na época de que não precisava fazer o rastreio. Uma década depois, os próprios americanos que deram essa recomendação já voltaram atrás que viram falando assim, caramba, na verdade, o resultado não foi esse. O resultado é que aumentou muito o número de metástase nos pacientes que não estamos fazendo rastreio. E aumentou, sim, o número de mortes. Então, eles já voltaram atrás e já falaram, não, é para rastrear, sim. Então, hoje, no mundo inteiro, está bem estabelecido que o rastreio do câncer de próstata é muito importante porque ele evita metástase e evita morte precoce. O Inca tem alguns trabalhos e que deu uma recomendação, vamos dizer assim, que o Ministério da Saúde talvez, não que falasse assim, não é para fazer, mas ele também não é enfático em dizer que é para fazer, vamos dizer, um pouco em cima do muro. Mas a sociedade brasileira de urologia já é muito contundente na posição de que não, é para fazer, sim. Os resultados que a gente acompanha ao longo de décadas é que tem muito benefício, a diferença é muito grande. E, realmente, a única chance de cura é quando a gente detecta precocemente. Então, hoje, não há muita dúvida nisso. Se for conversar com qualquer urologista, todos eles vão recomendar mesmo porque a gente segue a recomendação da sociedade que segue também a das outras sociedades no mundo inteiro de fazer, sim, o rastreio do câncer de próstata. E essa questão que alguns artigos colocam tratando da existência de tumores que não evoluem. Ainda assim, porque eu imagino que com essa recomendação de que se opere todo paciente diagnosticado com câncer, imagino eu que não exista como saber se esse tumor vai ou não evoluir, né? É, e isso é um tema legal também, né? Pra gente contextualizar também. Quando eu falei lá, olha, o tratamento ele é muito individualizado, depende de cada caso, porque o câncer de próstata ele é muito complexo. Ele tem a apresentação de um paciente não necessariamente vai ser a mesma do outro, né? E uma da forma também, de novo, sem querer ser muito técnico, mas só pra explicar melhor, pra que todo mundo entenda, é a classificação de glison. Glison é o tipo estológico, ou seja, o tipo de agressividade do tumor. Isso significa que se eu pego todos os pacientes que têm câncer de próstata, que foram diagnosticados com a biópsia positiva, eu preciso ainda dizer se aquele tumor é um tipo mais agressivo ou menos agressivo. E aí tem uma escala pra eu dar uma nota baseada no que a gente encontra de característica da biópsia, tá? Então, é uma nota que vai, vamos dizer assim, de 6 a 10, em que o 6 é o mais mais tranquilo, né? É o menos agressivo, é aquele que talvez vai demorar mais pra crescer. E o 10 é a forma mais agressiva, é aquele que nós precisamos correr, porque senão rapidamente ele vai dar problema, né? E olha que legal também, por isso que talvez tenha um pouco dessa polêmica, né? O pessoal confunde, ah, não é pra fazer por causa do tratamento. O glison 6, que é aquele, vamos dizer assim, o menos agressivo, e muitas vezes ele vai demorar tanto pra evoluir, pra começar a crescer, pra dar metástica, pra dar algum tipo de problema, ele pode demorar anos, que não necessariamente significa que naquele momento que o urologista diagnosticou que aquele paciente tá com câncer de próstata, que é aquele do tipo 6, o glison 6, não necessariamente ele precisa operar naquele momento, tá? Existe uma modalidade que a gente chama de vigilância ativa, que também é muito segura, já consolidada no mundo inteiro, que a gente pode falar assim, olha, ao invés de eu te operar agora, vamos acompanhar, porque tudo indica que esse tipo, no seu caso, esse tumor, ele é um tumor mais indolente, que a gente chama, ele é menos agressivo, então eu consigo te acompanhar aqui a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano, aí isso é individualizado também, e a gente vai vendo lá através do PSA, através de uma nova biópsia que a gente faz, através do exame do toque retal, e de outras características, se esse tumor tá crescendo ou não, e às vezes demora até, Natália, uma década, pra ele começar a dar sinais que ele tá crescendo, então nesse período ele vai acompanhando, fazendo a vigilância ativa com o urologista, e pode deixar pra operar daqui a 10 anos só, né? E aí dependendo até da idade do paciente, seja recomendado que nem opere, de fato, né? Porque se ele descobre esse tumor, sei lá, com 80 anos, vai operar esse tumor pra quê, né? Exatamente, é tanto que, como a gente já falou no bloco anterior, a gente começa a fazer o rastreio aos 50 anos pra homens, ou aos 45, 5 anos antes, pra negros, ou quem tem história de parente de primeiro grau, né? Com câncer de próstata. E a gente não fica fazendo rastreio o resto da vida. Geralmente, quando o paciente tem uma expectativa de vida menor do que 10 anos, a gente nem faz mais, né? Ou de uma forma geral, a gente faz geralmente mais ou menos até os 75 anos. Depois, não precisa mais fazer, o paciente fica livre, porque foi como você falou, que se chegou aos 75, não descobriu o tumor, mesmo que ele venha a ter um tumor no ano seguinte, talvez aquele tumor vai demorar tanto pra crescer, que aquele paciente, por uma questão de expectativa de vida, vai acabar falecendo de outras causas. E o câncer de próstata não vai nem precisar tratar, né? Evitando um tratamento desnecessário. Tá aí a grande polêmica do pessoal falar assim, ah, não devemos fazer rastreio, porque, na maior parte das vezes, quando a gente diagnostica, é esse glison 6 que a gente falou, é esse tipo mais indolente, menos agressivo. E aí, pode ser que a gente nem precise tratar naquele momento, né? Mas isso é uma discussão que o urologista vai ter individualizado dependendo do caso. A nossa ideia aqui é fazer o rastreio pra todo mundo, e mesmo nesses casos que não tenha que operar logo de cara, o urologista vai ter que fazer orientação, mas fazendo sempre a vigilância ativa. Porque a única forma que a gente tem de garantir é que aquele tumor não vai crescer antes da gente poder tratá-lo e aquilo não vai dar problema pro paciente. É, e não fazendo um alarme desnecessário, mas o paciente que sabe que já existe uma coisa que ele precisa ficar atento, qualquer mudança, né, no dia a dia dele, ou mesmo essa orientação de que de tempos em tempos ele tem que ir, já deixa ele mais alerta e cuidadoso com a própria saúde, né? Exatamente, a gente acaba recomendando que todo ano, uma vez por ano pelo menos, o paciente vá ao urologista, não só em novembro, né, novembro é o mês pra gente ligar o alerta e conscientizar, mas a gente deve fazer isso ao ano todo pra fazer o rastreio do câncer de próstata e pra avaliar a saúde do homem de uma forma geral, as outras doenças da próstata, as outras doenças que o homem pode ter também, é um momento ali interessante pra aproveitar e o que o pessoal gosta de chamar aquele check-up, né, a gente pode fazer uma avaliação holística da saúde inteira do homem, né, é um momento muito interessante, por isso que a importância de manter sempre o contato ativo ali com o urologista, pelo menos uma vez por ano, tá indo se consultar. Doutor Sam, antes da gente encerrar, um dos fatores de risco que eu não toquei aqui, segundo o Inca, é a exposição a agentes químicos, homens que trabalham, né, com agentes químicos que oferecem risco, insalubridade, enfim, quem são essas pessoas, né, quem deve ficar mais atento por trabalhar com determinado ofício ou não? É, existe uma série de produtos químicos, né, ou produtos residuais de algum tipo de indústria, né, então tem lá, por exemplo, a indústria de forro, de amianto, algumas indústrias que fazem produtos químicos ou farmacêuticos ou produtos de limpeza ou produtos de algum tipo de tratamento, né, que podem ter um fator de risco associado, né, mas isso são listas anexas, assim, que é importante para ver para cada caso, se você acha que você se enquadra numa atividade ali que possa ter alguma ligação com algum produto, alguma substância química, já procure antes também, cinco anos antes o seu urologista para que ele possa avaliar se no seu caso aquilo tem indicação de já se preocupar com o câncer de próstata recentemente, mas geralmente essas são tipos de apresentação que não é só para o câncer de próstata, estão ligados a outras doenças também, né, às vezes não só do câncer, então é sempre bom fazer uma avaliação médica para que consiga de forma individualizada orientar quais são os cuidados necessários que a gente deva tomar com esses casos específicos. Doutor Samy, nosso programa infelizmente está acabando, queria agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigada, obrigada pelos esclarecimentos e volte sempre para a gente aproveitar e informar a população do nosso estado. Natália, eu que agradeço, isso aí é o convite, é uma oportunidade para a gente disseminar e difundir essas informações tão importantes, deixo aí como mensagem final um convite aos homens para participarem desse movimento, usarem azul no mês, existe um movimento mundial, até muito interessante, também chamado Movember, que vem de moustache de novembro, no mundo inteiro ou no shave novembro, de não se barbear em novembro, para deixar a barba crescer, o bigode crescer, usar azul, para que as pessoas parem na rua, perguntem, e aí é a deixa para a gente falar, olha, novembro é o mês de conscientização para o cuidado da saúde do homem, então procure um médico, saúde é coisa do homem, sim, a gente pouca fala aí, infelizmente, na sociedade sobre saúde do homem, então é um mês dedicado a isso para que a gente possa priorizar, lembrando também, só para, como consideração final, não é só o câncer de próstata, existem outras causas de mortes precoces, detectáveis e tratáveis no homem jovem, câncer de testículo, que é uma doença de jovem, também precisamos rastrear isso, problemas de saúde mental, depressões, suicídios, então é uma oportunidade também, uma janela, para a gente poder falar sobre isso e acolher, porque o homem tem muita dificuldade de pedir ajuda quando ele precisa, então a gente ficar atento a essas questões também, não só o câncer de próstata, que é o grande barato desse movimento todo do Novembro Azul, então muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição, pode contar comigo também. A gente que agradece. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerge.rj.gov.br ou nos acompanhe pelo YouTube e as nossas redes sociais. TV Alerge, o canal do povo. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!